A noite desta quarta-feira começou um tanto quanto conturbada aqui na BR-364, a aproximadamente 5 quilômetros do município de Santa Rita do Araguaia. Um atropelamento foi registrado e a vítima, de aproximadamente 32 anos, foi reconhecida como Valdeir do Santos Souza, que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Segundo informações, ele solicitou a um mototáxi que o trouxesse aqui nas proximidades do lixão de Santa Rita, e, ao descer da moto, ele não tomou as devidas precauções para atravessar a BR, momento em que foi atingido por uma caminhonete que vinha do estado de São Paulo. A polícia militar foi acionada, isolou a área e, no momento, aguarda, então, que a Polícia Rodoviária Federal chegue ao local para, então, tomar as devidas providências. A partir das 18h20 da noite, comecinho da noite, a gente foi comunicado um acidente, um acidente com vítima fatal, aqui na BR-364, próximo ao posto fiscal, né, de frente ao lixão. E, a partir desse comunicado, a gente se locou para o local em função do posto da Polícia Rodoviária Federal se ajatar aí, né, então, são 200 quilômetros de lá até aqui. Então, a gente veio e faz o isolamento local, faz a sinalização, né, presta esse apoio aqui à Polícia Rodoviária, para que não ocorra um acidente mais grave, né, que a gente sempre tem os curiosos que vêm, ficam nas proximidades da pista, é uma hora de descuida, aí, né, e o trânsito, você sabe que a gente tem um trânsito pesado nessa rodovia e que corta a nossa cidade, né. Quais foram as informações preliminares levantadas aqui no momento em que vocês chegaram em relação a esse atropelamento? Sim, é, segundo testemunhas, né, ele veio para o local aqui de mototáxi, né, e atravessar a pista para entrar, adentrar o lixão, né, parece que ele estava passando a noite no lixão, estava dormindo nesse local aí. E, no momento que ele foi atravessar a pista, ele observou bem um lado, mas não observou o outro lado, contrário do fluxo de veículo, né, e foi o momento que foi colhido por uma caminhonete. Quais serão, então, os próximos passos agora? Agora é só aguardar a PRF, a perícia? Como que vai funcionar? Sim, o local isolado, né, local sinalizado, agora é aguardar a polícia rodoviária, né, já está aí, são em média de duas horas, três horas, né, de duração, e aguardar o ML, o ML também vem, o pessoal da polícia técnica, para fazer toda a perícia do local. Bom, a gente não poderia encerrar essa entrevista sem deixar aqui um alerta para não apenas os motoristas, mas também os pedestres, para dirigir com cuidado em rodovias. A gente sempre deixa, né, essa orientação para os munícipes nossos, né, para o pessoal da nossa comunidade, em relação a essa rodovia. A rodovia corta a nossa cidade, de ponta a ponta, né, já ocorreu vários outros casos de atropelamento, né, Então, ela é muito perigosa, a gente sempre orienta, sempre orienta, olha para os dois lados, né, observa bem a movimentação, o trânsito do veículo, para que não venha a acontecer. Acontece. Então, a gente pede para tomar muito cuidado. É uma rodovia muito perigosa, o fluxo de veículo é muito grande. O trabalho do ML funciona da seguinte forma. Nós temos o Instituto Médico Legal implantado em Mineiros, já desde abril de 2014. E esse trabalho é simplesmente um trabalho da medicina legal. O Instituto Criminalista, que a gente não tem ainda em Mineiros, nós vamos, estamos tentando aí, já está bastante adiantado essa parte da criminalista, mas por enquanto só temos o Instituto Médico Legal. E o trabalho do ML é o seguinte, a gente vai agora aguardar o Instituto Criminalista chegar, que está vindo e já está aí. Eles vão fazer um estudo do local, do ocidente. Após a liberação desse trabalho do Instituto Criminalista, aí entra o trabalho da medicina legal. Nós vamos fazer o recolhimento do corpo, posteriormente estamos levando esse corpo para Mineiros, a gente vai fazer o trabalho da Necropsa em Mineiros, e daí, posteriormente, esse corpo será liberado para a fuderária, em que a família autorizar. As motivações do que realmente aconteceu, Valdemar, elas só vêm, só podem ser ditas a partir do momento em que a criminalística chegar? Sim, o Instituto Criminalista, ele é responsável por periciar o local do acidente, ou seja, o local do evento, o local do crime, enfim. O trabalho da medicina legal, ele é um trabalho feito que pericia o corpo. Então, nós só podemos declarar a causa mortes. Então, nesse caso, o IBL trabalha com a definição da causa da morte. Alguém pode dizer sim, mas a causa não foi um acidente? A justiça, as leis, não determinam que acidente é uma causa de mortes. Porque pode acontecer algum acidente em que o veículo fica totalmente destruído e a pessoa não morre. Então, há uma causa da morte. Então, nesse exame de necrópsia, a gente vai descobrir qual foi a causa da morte. E aí, dentro de 30 dias, será liberado um laudo, chamado laudo cadavérico, em que vai estar mostrando para quem quer que seja a causa dessa morte. E aí, dentro de 30 dias,